Essa é a série modo franquia, baseado na carreira do Beatfoot, no FIFA eu adaptei essa série para o World Soccer Teams. Aqui nós criamos o Boinas FC. O Boinas é um time que saiu da quarta divisão do Brasileirão e eu subi até a primeira. Só que quando eu cheguei lá na primeira, teve uma trairagem. Eu fui mandado embora, apesar de montar um super elenco com o olheiro mais caro de todos, eles decidiram ao final da temporada me mandar embora. Mas como o Bragantino estava de olho na minha contratação, porque eu sou um grande técnico com vários títulos aqui no World Soccer Teams, eles decidiram não permitir isso e me mandaram descanteio para outro país. Uma liga mais fraca que a brasileira, o Chile. Eis que eu estou aqui no Chile, no União de São Felipe. Por aqui iniciamos na segunda divisão, mas subimos de divisão inclusive sendo campeão. E ano passado ganhamos o título mais importante até aqui, a Copa Nacional do Chile. E olha, o Boinas lá no Brasil está indo muito bem, inclusive ano retrasado foi campeão da Libertadores, amigo. Ano passado foi campeão da Recopa, mas não conseguiu avançar muito bem na Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. E aí tivemos um destaque. Como ambos os Boinas foram campeões lá no Brasil e no Chile, nos jornais foi notícia. Boinas, os reis das Copas. E é, meus amigos, eu que estava lá de escanteio no Chile, finalmente chamei a atenção da diretoria do Boinas FC. E aí, eles vendo que o projeto do Chile está tendo muito sucesso, eles decidiram. Vamos ter um rebranding. Para quem não sabe, é uma reformulação da marca. Eles decidiram que a partir de agora o União de São Felipe se chamaria Boinas FC e teria um símbolo muito parecido com o do Boinas, só que com vermelho e branco. E aqui, quero aproveitar a oportunidade e fazer um desafio para vocês. Eu vou lá no meu Discord, eu vou abrir a sala de uniformes de novo, e vocês vão propor um novo uniforme para o Boinas San Felipe. Lembrando que as cores vão ter que ser branca e vermelha na criação de uniforme. Para entrar no nosso Discord, você pode vir na bio, tanto no celular quanto no computador, clicar aqui na minha bio, no link, e aí você vai ser direcionado para essa tela. Aqui tem todos os produtos que eu ofereço no canal, e também você pode entrar no nosso Discord. Só clicar aqui que é um convite, tá bom? E aí, para criar o seu uniforme, você vai fazer o seguinte, você vai nos seus uniformes, em qualquer time, e vai tirar um print dessa tela e mandar na sala uniformes, que eu vou abrir temporariamente lá no nosso Discord. Eu vou abrir, vocês curtam aquelas que reagem de maneira positiva, aquelas que vocês mais gostarem na sala, as imagens com mais reações, positivas ou negativas, tá? Se você reagir negativamente, também vai estar contribuído para o cara. As imagens com mais reações, eu vou trazer para a votação, fechou? É isso. Por enquanto, eu vou usando esse uniforme, e aí é legal, porque dessa maneira vocês vão conseguir interagir também. Lembrando, infelizmente, eu não consigo alterar o símbolo, e então esse símbolo aqui nosso, a gente vai imaginar que ele está usando. Vamos usar a imaginação, porque infelizmente, eu não consigo editar esse símbolo aqui no União São Felipe, fechou? Então, lembrando, vai ser agora, Boinas São Felipe. E mano, já pensou a minha maior vontade. Apesar da gente ser do mesmo grupo, eu quero ser campeão da Libertadores, e mais do que isso, quero enfrentar o Boinas brasileiro, e mostrar para eles que eles estavam errados ao me demitir. Apesar de eles terem ganhado uma Libertadores, uma Copa do Brasil, está voando, vamos mostrar. E ó, seguinte, a gente já está com o over muito bom, temos uma proposta, eu não lembro se era, nossa, horrível. Cara, e o pior é que a gente ainda não está dominando, o Colo Colo está com o over bem melhor que o nosso, e com esse over aqui, molecada, vai ser difícil essa temporada. Pior de tudo, a gente não tem nem jogadores com potencial muito alto, tá ligado? Cara, está difícil, essa temporada vai ser um grande desafio, mas ainda assim, a gente tem o over que dá para brigar. Ah, a gente tem a Supercopa hoje, verdade, como a gente foi campeão, né? Então a gente vai jogar o primeiro amistoso aqui, vamos de ataque e pressão normal, só para aquecer. E depois a gente já tem, ó, já começamos bem, esse Tobias Sommer faz muito gol. 3x0 e agora a gente vai para a grande competição, hein? A primeira final de hoje, lembrando que vale dinheiro, né? Opa, 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 tivemos mais uma oferta, vamos ver. 230k e 82k, não é muita coisa, Gabriel Rojas, deixa eu ver. Cara, acho que eu vou aceitar um cara de 33 anos, que provavelmente vai perder over daqui a pouco. É uma grana que entra, eu vou aceitar sim. Mais 230k no bolso, estamos com 753 no total. E ele era reserva também. Eu vou aproveitar essa grana aí e vou tentar ver um M... Ah não, pera aí, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ganhar... Tentar não, vamos ganhar essa Supercopa, e aí a gente pega essa grana e inteira um pouquinho mais para trazer um cara brabo. Só que o problema é que os caras têm um over absurdo. Eu vou jogar esse jogo. Então vamos jogar uma Supercopa valendo dinheiro, valendo contratação, hein? Vambora. Vai abrir um buraco no meio, o goleiro não vai ficar esperto, eu vou chutar no gol e eu sou brabo. Tinha que ser o Tobias Sommer, né? O maluco joga muita bola, fi. Ai, lá vem a União Espanhola, é um time de over superior. Eles vão fazendo cruzamento, ninguém na marcação, meu... Ai, na trave! Tá, vai zagueiro, tira, tira! Pelo amor de Deus, cara, que tá jogando slow motion, irmão. Pera, eles vão vindo. Mano, vai! Me obedece! Eu juro que eu fiquei passando o dedo. Acontece com vocês isso? Você fica passando o dedo e eles não obedecem. E lá vem eles de novo. Não é possível, três oportunidades. Ah, agora obedeceu, tá bom. Mas eu juro pra vocês. Acontece com vocês isso? Ai, segundo tempo, logo no começo, tentei... Meu Deus, que defesa inacreditável! Uma paulada o goleiro pegou. Lá vem a união de novo. A gente não tem um minuto de paz. Meu Deus, ninguém na marcação. Vou tentar fechar o ângulo. Tira! Conto! Ai, pera! Ah! Vamos! Defesa inacreditável, mano. Essa defesa é muito boa. Ó, vou tentar um toque arriscado, mano. Ó, fiz o lançamento, deu certo. O Tobias, que fez o primeiro gol, ele pode ser o herói da final! Ele é brabo, tá? Ele é brabo. O absurdo que o Tobias tá fazendo nessa temporada, logo no começo. Mas calma que ainda não acabou. A União Espanhola é um time muito forte. Na contagem regressiva. Hum, 85 não pode ser de boa, né? Fecha a zaga! Calma, tira! Tira a zaga! Que inacreditável, mano! Esse... É o quê? Pô, na moral, fi, que final, tá? E o time deles era muito mais forte que o nosso. Absurdo. Campeão... Olha, eu vou te falar um bagulho. Esse time aqui, ele é brabo. Eu quero muito... Primeiro troféu de Supercopa que a gente tem nessa série. Mais um troféu inédito. 74 os troféus. Atleta Paranaense. 4 a 1 total contra o Botafogo. Finalíssimo, Uruguai contra a Espanha. E deu Espanha. Eu podia usar esse dinheiro pra trazer um cara experiente. De over alto. Pá! Mas eu acho que eu vou tentar trazer esse moleque aqui, ó. Eu sou viciado em revelar promessas, né, mano? Cara, ele tem o fôlego 63. Cara, ó... Muita gente vai me criticar. A galera vai falar que eu deveria ter gastado esse dinheiro com um cara experiente. Com um cara de over melhor. Mas você, amigão. Você, Thiago Braga. Você vai chegar aqui e vai ter o potencial 80 com 4 tracinhos pra calar a boca de todo mundo. Vamos lá. Treinamento, Thiago Braga. Quase que eu acerto em cheio. 4 tracinhos, 79. Isso aqui, meu amigo. Isso aqui é genialidade. É 2 anos de experiência. Eu quase acerto em cheio por 1 ponto, velho. 79 com 4 tracinhos. Fui bom. Então, por enquanto, a gente tem que fazer a nossa obrigação, mesmo que seja fora de casa. Boa. Ô, Tobias Sommer. Ele é uma aberração. 74 de overs. 20 anos, o cara joga muita bola. E agora é a hora da verdade. Eu não vou jogar esse jogo, não. Mas vai ser em casa. Eu vou de neutro, pressão alta. Defesa, pressão alta. O time deles tem um over muito superior. É um grande desafio. E é esse tipo de jogo, apesar de a gente estar no começo, que decide campeão. Tem que ganhar nesses jogos. Empatar já tá bom. Ah, empate. A gente tá... Meu Deus. Aí é um banho de água fria, hein? É, doidão. 5 a 1. Eu não fico jogando esses jogos, porque senão demora demais o episódio. E acho que episódios com mais de 30 minutos ficam muito chato, tá ligado? Os próximos advers... Ah, a gente vai ter União Espanhola, que vai ser difícil, tá? Vamos, vamos. Fora de casa. Ai. Tá bom, vai. Melhor isso do que perder, né? E aí a gente vai caindo. Cara, eu queria muito ser campeão da Liga, mas é muito difícil. Com esse elenco ainda não tá preparado. E olha, o over do adversário... Ó, a defesa deles é fraca. Eu acho que eu vou na ousadia. Eu vou de ataque e pressão normal e tentar aproveitar que a defesa deles é fraca. É difícil, porque o over deles é melhor em tudo, menos na defesa, mas vamos lá. E aí eu fiz besteira. E não fiz, não. Aqui é eu. Eu vou levar o Boi na São Felipe pro topo da América do Sul. Ouve, ouve. Aqui sabe. Vambora. Ganhamos. E agora... Ô, louco! O bagulho é igualzinho o símbolo da CBF. Mano, certeza que tem um BR nesse time aí. Não é possível, velho. Que time é esse, cara? Deixa eu ver. É Copa Sul-Americana. Time Bolo e Viana. Não, eu vou dar uma pesquisada. E ó, tô olhando aqui no site da SPN e realmente... Olha esse símbolo, mano. É igualzinho o da CBF, doidão. E falou... E aqui tá dizendo mesmo que tem algumas influências brasileiras no time. Pô, ia ser legal fazer um time com uma série com esse time. O que vocês acham? Vocês apoiam? Cara, eu piro nessas pequenas coisinhas, tá ligado? Comenta aí se vocês apoiam. San Antonio Bebê. É Bolo Bolo, eu acho que esse bebê. Mas, mano, idêntico ao símbolo da CBF. A gente pode fazer uma série no futuro com esse time. Vamos pular aqui. Legal. Muito bonito o seu escudo, mas a gente vai amassar vocês. E dito e feito. Da hora, 7x0. E agora vem o desafio. Vamos enfrentar esse time que a gente ganhou lá na Supercopa. Eu não vou ficar jogando porque senão a gente vai ter um problema aí de tempo. E vou dar uma segurada. Vou tentar segurar o máximo possível. Temos aí o nosso ponto esquerdo lesionado. E ele vai fazer falta. Eu não vou usar agora não a cura. Porque lá na frente eu vou precisar mais. Defesa, pressão alta. Vamos contra eles. Pior que é fora de casa. Vamos segurar pra eles serem freguês. Aí é embaçado. Eles vão pegando a vingança. Mas quando valer a título a gente ganhou. Isso que importa. Cara, eu quero pelo menos uma vaga na Liberta. Esse ano... Caraca, a gente foi campeão da Copa e a Copa do Chile não dá vaga pra Libertadores, né? Caraca, como no Brasil o campeão da Copa do Brasil leva, né? Ó, eu vou com o time mais fraco porque não tem sentido. A gente goleou. Ah, eu fui de defesa, pressão alta. Olha, mantive o do jogo anterior. Vacilei. Perdemos, mas o primeiro jogo foi goleado. Não tinha como. E agora eu vou dar uma simulada porque não tem grandes times, grandes overs. Se tiver, eu volto aqui com vocês. Vambora. E vamos lá, molecada. Chegamos aqui. Ô, Flamengo tá na Sul-Americana. Que absurdo. O Flamengo deve tá mal das pernas, hein? Caiu no grupo de São Paulo, doidão. Esse é o Dax. A gente acabou de ganhar lá na Liga Nacional. Acho que vai dar boa aqui. Vou começar com um ataquezão. Estreia na Copa Sul-Americana. O União São Boi... Aliás, o Boi na São Felipe começa muito bem. E Tobias Sommer, você é o brabo do nosso time. Se liga, Tobias Sommer. 11 partidas, 10 gols e 6. Mano, ele é um monstro, cara. Seguinte, molecada. O jogo mais difícil aqui da fase de grupos. E vou te dizer uma coisa. Eu tô preocupado. Porque eu vou mostrar pra vocês. Estamos indo muito mal na Liga. Então, a gente precisa de um título importante. Eu tô com medo. Porque eu já falei isso. Se eu for mandado embora aqui, é game over no Saver. Porque eu já fui mandado embora uma vez lá no Boinas. Eu não sei se o fato de eu ter sido campeão dá uma segurada. Mas eu não quero pagar pra ver. Ó, dentro de casa, um empate contra o São Paulo com um time muito superior. Acho que foi um bom resultado. Estamos ainda na liderança. Eles empataram lá do outro lado, que foi excelente pra gente. E eu vou mostrar pra vocês a nossa tabela. Simplesmente, eu quero pelo menos chegar ali na Libertadores. Pra gente ficar tranquilo. Porque, pô, mano. A gente sabe que a Sul-Americana vai ser difícil. Ainda mais com o Flamengo disputando a Sul-Americana, tá ligado? Cara, olha isso, mano. O time não tá... Meu Deus, o time não tá reagindo, cara. Isso é preocupante. Olha, é 12º lugar, cara. Isso não pode. Muito empate. A gente precisa resgatar. Precisa ganhar vários... Não, olha isso, cara. Tá empatando com o time. Vocês querem me mandar embora. Não é possível. Na hora... Isso aqui... Sabe qual é o problema? Deixa eu explicar pra vocês. O problema é isso aqui, ó. Quando coloca esse símbolo, eu começo a ir mal. Ano passado tava bonitinha. Agora colocou o símbolo. Virou boi na São Felipe e começou a partifaria. Isso aí é sabotagem. Eles estão me sabotando. Sul-Americana contra esse Belgrano. Precisamos do resultado. Dentro de casa. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, ferrou. Complicou a gente demais. Ai, o São Paulo perdeu também. Ainda bem, cara. Todo mundo com quatro pontos. Pelo menos isso. Cara, eu tô desesperado. Vou trazer esse volante aqui do Galatasaray. 35 anos, 68. Pra dar uma força no meio campo, cara. Não tá dando. O time tá muito, muito mal, cara. Eu vou tentar mudar também pra 3-5-2. Pra ver se ajuda a gente. O Over não mudou muito. Tomara que seja a formação de algum resultado. Primeira vez, então. Vamos testar essa nova formação. Com um volante novo. Aí é sacanagem. Dentro de casa, velho. Esse time tá de sacanagem essa temporada comigo. Mano, vender. Por favor. Uma oportunidade. Boa. Puts. Vamos ver, peraí. Pablo Monsalha, 60. Chegou em boa hora. Chegou em boa hora. Eu vou ter que vender. Não tem como, molecada. Eu vou ter que vender. E vou ter que trazer um elenco melhor, cara. Não dá. Eu vou trazer. Sei lá o que eu vou fazer. Eu vou ter que pesquisar. Porque do jeito que tá, eu vou tomar um sarrafo, doidão. Não dá. E cara, eu vou ter que gastar essa grana muito sabiamente. Porque dependendo do que acontecer nessa temporada, eu vou ser demitido. Então é a minha única esperança eu ter boas contratações que vão virar o jogo daqui em diante. Seguinte, meus manos. Eu vou arriscar tudo em um moleque só. Eu vou dar tudo de todo o dinheiro que eu tenho nesse Fábio Miranda. Ele é MO e volante. 68 de over. 20 anos. Por favor, tenha um potencial absurdo. Por favor, seja a salvação desse elenco. Vamos dar uma olhada. Chegou Fábio Miranda, também conhecido como El Salvador. Vamos ver. Fábio Miranda. 84, dois tracinhos. Não foi bom. Molecada. Mas pelo menos ele levou e muito over do nosso meio campo, tá? Olha, melhorou bastante. Pelo menos isso. Bom. É isso, manos. Tem que ser. Tem que ser agora. Fora de casa. Agora vai marcar a nossa virada. Por favor, Fábio Miranda. Mete dois gols e cala a boca de todo mundo. Molecada. Não dá. Não dá. Galera. Game over. Não dá. Não dá. Esse time não vai dar. Não vai dar. Não vai dar! Meu Deus do céu. Ó, Libertadores esquece, pô. 23, 10 pontos de diferença. Copa Sul-Americana, todo mundo com 4 pontos. A gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. Pera, pera. Por favor, se empatar, eu paro. Eu desligo esse jogo. Boa. 3x1. Ó, tamo na liderança do nosso grupo com o grupo com o São Paulo, tá? Meu Deus. Os caras tá tudo acabado, véi. Pela Copa, nós somos o atual campeão. E Tobias Somer... Mano, você é o único que salva, cara. Você é um gênio da bola. Ganhamos. Mano, eu tive que usar energia. Mano, eu não posso mais perder, tá ligado? Eu não posso. Beleza? Não, 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 não. Vocês só empatam. Vocês querem me derrubar. Não é possível uma coisa dessa. Quando mudou o símbolo, alguém lá do Brasil mandou alguém, um de vocês, fez mala, deu uma mala de dinheiro pra vocês, pra vocês me derrubarem. Não existe outra explicação. Vocês querem me derrubar. O boinas me odeia. Assim que eu mudei o meu título, assim que mudou o nome, mudou o símbolo, vocês pararam de jogar bola. Vocês são um bando de... Olha, não vou nem falar porque tem criança assistindo. Não, isso aqui é atiração. Isso aqui não dá. Eu vou ser demitido. Molecado, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não, se a gente não melhorar, a gente tá no meio da temporada. Se essa segunda parte a gente não melhorar, acabou a série boinas. Vocês querem acabar com a série boinas? Vocês querem? Não me fala, porque aí eu saio antes de você fazer isso comigo. Ai, o pior que agora é contra o São Paulo, em meio à crise. É defesa de pressão alta e chorar, porque vocês não vão jogar bem, né? Pô, se a gente empatar esse jogo já é heróico. Eu já... Não, não vai, né? É óbvio que não vai. Não dá pra confiar em um time que nem vocês. Deixa eu ver como é que tá a tabela. Pelo menos ainda estamos classificados... Nossa, o São Paulo tá de fora por causa do saldo de gols. Cara, e o Tobias Somers se lesiona. Aliás, é expulso. É, da Libertadores. Eu vou de ataque e agora a gente tem que ganhar tudo pra gente sonhar com uma vaga na Liberta. Beleza, ó. Primeiro jogo da segunda rodada, bem. Eu dei um esculacho nos caras também que eles têm que acordar. Subimos aí um pouco. E ó, esse aqui é contra o Belgrano. Belgrano? Eu não sei se fala Belgrano ou Belgrano. Acho que é Belgrano, né? A gente precisa ganhar esse jogo, mano. E é fora de casa. E a gente vai ser eliminado, inclusive, da Sul-Americana. Não é possível. Cara, 3x2. Cara, a gente ainda não foi eliminado. Calma. Contra o Colo-Colo. Fora de casa. Precisamos ganhar. Não existe opção. Precisamos ganhar. É, molecada. Esquece essa temporada. Esquece. Eu acho que vai dar game over ao fim da temporada. Não é possível, cara. Olha que patético, velho. Nem a Copa Nacional a gente vai conseguir. Eliminados? É isso? Eliminados. Atual campeão... Meu, tá trágico, velho. Tá trágico. Tá absurdo, velho. Eu acho que a gente vai ser demitido desse jeito. Eu tô morrendo de medo de ser demitido da game over, tá ligado? Eu não quero nem ser demitido. Nem um game over. Eu não quero nem ser demitido. Finalmente uma vitória. Pelo amor de Deus, cara. Cara, tá tenso, velho. Faz tempo que eu não fico tenso. Eu quero uma vaga pra Sula, pelo menos. Vai, vamos sonhar. Falar em Sula, a gente tá vivo, tá? Ainda na Sula. Ó, empate aqui. Meu Deus, cara. Que time... Ai, eu vou... Mano, nossa, eu vou vender todo mundo, velho. Eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar. Vamos ter que fazer alguma coisa. Pera. 4-4-2. Cara, tem que fazer alguma coisa. Ó, meti um... Um 3-2-4-1. Sei lá, velho. Vamos tentar. Isso aqui era a Sula Americana, tá? Fora de casa. A gente teve... O que que é isso? Oitavas já? Já é oitavas? Acho que já é oitavas, hein? E olha o time que a gente vai enfrentar agora. Meu Deus, cara. Não tem um minuto de descanso. Cara, a minha esperança... Se a gente segurar essa aqui... Não tem como, cara. Não tem como. O time é muito fraco. A minha esperança é a Sula. Se a gente for campeão da Sula, quem sabe? Mas a gente tá em décimo terceiro. E eu quero ainda a vaga... Seis pontos... Eu quero a vaga da Sula, pelo menos. E eu quero ser campeão da Sula. E a vaga pro ano que vem também. Pra gente ficar numa posição satisfatória. Pra gente não correr o risco e ser mandado embora. Cara, a gente vai ganhar nos pênaltis. Vamos, vamos nos pênaltis. Vamos. É isso. Os pênaltis vai ser na raça. E a gente vai conseguir essa vaga. A gente tá jogando muito, muito mal. Mas a gente vai conseguir essa vaga pra Sula. E também vamos ser campeão da Sula. Vamos pra Libertadores e conseguir a vaga aqui, ó. Porque eu quero ficar, pelo menos, numa posição que eles não possam me mandar embora. Pelo amor de Deus. Cara, esquece, mano. Esquece. Na Liga Nacional a gente tá um lixo, cara. Um lixo. Capaz de ser rebaixado até. Ai, Sula-Americana. Olha o over do Fortaleza. É brincadeira, né, velho? Cara, eu vou meter um... Vamos voltar no 3-2-3-2, vai. Porque tá um lixo antes, tá um lixo depois. É ir de volta. Deixa eu ver. Se for ir de volta, eu jogo o segundo jogo. Opa, opa. Calma, calma. Não. Ai, tá bom. Eu vou ter que jogar o segundo jogo. Ai, cara, perdemos... Viraram, cara. Eu acho que eu ia ser demitido, cara. Boa, finalmente uma vez... Não, não é possível! Cara, faz tempo que eu não me estresso assim numa série, velho. Eu vou ter que jogar isso aqui e vou ter que usar toda a habilidade que eu tenho, que não é muita, pra resolver esse jogo e avançar. Ih, lá vem, ó. Logo no começo. Mano, eles estão simplesmente... Não, 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 não. Fechei o ângulo. Meu Deus, tá vendo? Eles estão com 80 de ataque, parça. É muito difícil. O problema é, eu posso até converter essa oportunidade, só que eu não sei se a gente vai ter outra. Eu vou tentar chutar daqui, ó. É o Tobias. Aí, o Tobias eu confio. Mas, mano, eu não sei se a gente vai ter outra. E tá 3x2 pra eles não acumulado. E eles, com certeza, vão ter um monte de oportunidade. Opa, opa! Pera! Aí, eu gostei. Calma, vamos fazer a nossa parte. Fiz um bagulho arriscado. Deu certo. Eu ia perder a bola, certeza. Ó, beleza. Tobias, resolve. Resolve, Tobias. Não, Tobias! Pera, ufa. Pera, pera, pera. Chutei de novo. Ah, não, não, não. Esquece. Esquece. Aí, mano, é muito... Ah, acabou. Acabou. Fui burro. E aí, vai vir o Fortaleza. Tirei. Ai, não vai ter mais oportunidade. Vai, vai. A gente podia estar ganhando. Mas tá bom, tranquilo. Eu vou resolver. Eu vou compensar vocês. Fica tranquilo. Eu vou fazer esse gol. Eu podia ter feito outro. Mas tá bom. Tá bom. Eles vão ter muita oportunidade. É segurar. É segurar, time. Eu confio em vocês. Faz essa. Vamos, campeão... Ah, lá vem eles, pô. Isso nas oitavas. Imagina nas quartas e na semi, molecada. Calma, eles vão vindo. Não é possível. Calma. Ó, tá vendo? Ninguém marca. Olha, vai tomar no banho, viu, mano? Pra não falar outra coisa. Ô, louco. O time tá tendo bastante oportunidade, hein? Tobias, você precisa fazer esse gol, mano. É isso. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom. 4x4. Cara, que jogão que a gente tá fazendo. Mas olha a condição da nossa equipe. Cara, se a gente ganhar isso aqui é heroísmo, tá? Aí, se cruzar, ferrou. Se cruzar, ferrou. Porque não dá pra parar. Ah, ainda bem que ele não cruzou. Vamos, vamos. Cara, eu acho que a gente... Eu vou arriscar ir pra cima. Porque eu acho que tempo extra o nosso time não vai dar conta. Eu vou de... Olha a situação do nosso atacante. Fui de alta. A gente precisa de uma oportunidade, mano. Se eu tivesse feito aquele gol... Aí ferrou, molecada. Tempo extra, eu não sei se o nosso time dá conta. Tem que segurar. Aí, ó. Chute de longe. Goleiro. Não toma. Tira daí. Não, não é possível. Eu não vou fazer nada porque... Ah, não. Por favor. Não, não, não. Não, isso aqui é palhaçada. Isso aqui... Isso aqui... Não dá. Isso aqui... Ah, mas isso aqui é ridículo, cara. Isso aqui ter acontecido foi palha demais. Vamos. Pra ganhar. No heroísmo. Calma. Cara, eu vou perder essa bola. Vou tentar tocar pra trás. É isso. É isso. Não tinha como, mano. Os caras... Eu tô há meia hora andando. Não tem como. Vai pros... Mano, a gente tem que... Olha isso. Olha o meu time, cara. Esse cara tá podre, mano. Tem que segurar. Tem que segurar. É pênalti. Por favor. Nos pênaltis a gente tem que dar conta. É isso. Não. 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 Por favor, não. Pera. Tira. Não. Boa, goleirão. Boa, goleirão. Agora é minha... Ai, pior que eu sou ruim em pênalti. Vambora. É agora, manos. É agora. E eu que começo. O chute tá no canto. Ah, acabou. Eu falei... Eu sou muito ruim. Vamos, goleirão. Pega. Era no meio, cara. Pelo amor de Deus. Perdi muita chance, na moral. Beleza. Beleza. Por favor. Pega um gol. 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 Vamos, goleiro. Hoje, hoje que o meu coração para, viado. O chute tá no outro canto. Não. Eu não acredito que existe. Ah, eu sou muito ruim. Eu não consigo mais jogar. Eu não consigo mais jogar. Eu não consigo. Eu não consigo. Por favor. Por favor. Por favor. Pega um gol. Mas é minha culpa. É minha culpa. Se eu não converter essa, acabou. O chute tá no meio. O chutei no meio. Ah, mano. A gente vai ser demitido. Acabou o campeonato. Acabou a temporada, moleque. Cara, acabou. A gente tem alguma coisa ainda? Eu não sei se a gente tem alguma coisa. A gente tem Copa? Se a gente for eliminado da Copa, acabou. Acabou, tá? Não temos... Acabou. Acho que a gente vai ser... Eu preciso ganhar tudo para não ser demitido. É só isso. Cara, eu tô achando que vai dar game over. Ó, ganhamos esse jogo. Nossa. Esse time não dá. De verdade, esse time não dá. E do nada eles me lesionam três... Ah, não. Não dá, molecada. Eu vou ter que... Ah, não. São três jogadores fracos. Tranquilo. Não precisa. Beleza, beleza. Ganhamos o jogo finalmente. Ai, meu Deus. Cara, é o time do empate, cara. Só empata. E a gente tem um monte de oportunidade e o time não dá conta, cara. Eu tô com medo de ser mandado embora. Ó, o Boinas perdeu ali o primeiro jogo das quartas. Mas ainda tem outro segundo lá na Libertadores. Cara, só empata, velho. A gente vai ser mandado... Mano, eu tô com muito medo de ser mandado embora. Cara, não ganha uma, velho. Ai. Esse aí, pelo menos contra esse time aí, empate foi bom. Era um time de over muito alto. Eu tô tenso, de verdade, mano. É, quanto time aí não dava? Uma derrota. Olha, mano. Tá difícil, molecada. Pelo menos a gente não tá na zona de abaixamento. Isso é um alívio. Cara, olha. Meu time tá tão lixo que o empate eu fico feliz. A União Espanhola ganhou. A gente tirou o título deles na Recopa lá, tá? Cara, tomara que... Ó. Caraca, o Boinas conseguiu reverter o resultado lá das quartas e tá na semi. E ganhou de 2x0 do Bragantino, o maior rival deles. Caraca. E outra rivalidade. Olha, mano. Semi final de rivalidade, hein? Palmeiras e Corinthians. Corinthians e... Bragantino e Boinas. Meu amigo. E o Boinas se classifica. E o Corinthians também. Final da Libertadores. O Boinas lá do Brasil. Você manda ele embora aqui no Chile? Não é possível. Já acabou a temporada? Acho que já acabou a temporada. Meu, agora é o momento tenso. Já acabou a temporada? Boinas foi... Boinas foi campeão da Libertadores. Ai, mano. Olha o over do Boinas, molecada. O time tá voando, mano. Newcastle... Meu, acabou, molecada. Ó. Final Liverpool contra a Boinas. Será? Não. Não exagera. Mas 1x0. Ah, mano. E agora, cara? E agora, tio? Por favor, não me demite. Deixa eu continuar essa série. Por favor. Ô, eu fui campeão da Recopa. Por favor, mano. Por favor. Por favor. Por favor. Cá, agora é a hora tenso. Meu coração tá... Meu Deus. Por favor. Ai, graças a Deus. Obrigado. Eu pensei que a gente ia ser mandado embora. Cara, eu pensei... Eu tinha certeza que a gente ia ser mandado embora. Mano, essa... Eu juro pra vocês, cara. Eu rejeitei todas. Essa foi a pior temporada da história de todas as séries do canal. Mano, meu coração... Se desse pra você... Mano, meu coração tá amil, velho. Eu juro que eu achei que eu ia ser mandado embora. Olha, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz que... E agora, meus amigos, eu vou... Tobias... Dizer... Eu vou ter que vender o Tobias. Eu vou ter que vender todo mundo. Olha as... É a hora da reviravolta. A gente vai vender... Comenta aí se vocês acham que eu tenho que vender ou não. Porque com 21 milhões e 600, eu consigo reformular. E aí, molecada... Vocês se aprovam... Eu vou mandar todo mundo embora. Vocês tentaram me derrubar. Eu vou mandar todo mundo embora. Vocês vão tudo ficar lá pra rua. Sei lá pra onde vocês vão. Vocês vão procurar emprego lá na caixa do chapéu. Mas aqui... Ano que vem é reformulação. Não aguenta... O que vocês me fizeram passar esse ano, vocês não vão fazer mais, tá? Então é o seguinte, manos. Mano, o que eu passei de estresse nessa temporada... Comentem aí se... Olha esse rico, o Lio. Esse foi por 116 milhões. Ou o TDAH, tá ligado? Não tive foco nenhum. Mas enfim. Vou vender essa galera. Tobias, você foi muito... Comenta se vocês acham que eu tenho que vender. Porque, olha, você foi muito útil. Mas, cara, não dá. Eu preciso reformular esse elenco, galera. Comenta aí se vocês acham que eu tenho que vender. Porque eu tô muito afim de vender. Não dá mais. E é isso. Comenta aí. Olha. Ainda bem que não acabou. Esse episódio foi o mais... Mais tenebroso da história do canal. Se você gostou da série, deixe seu like. E continue assistindo o vídeo aí no card que tá passando. Tamo junto. Valeu, falou. Falou.